Adri, fala um pouquinho da expectativa de apresentar esse trabalho super bacana na Disney. Olha, a minha expectativa é que as meninas arrasem, façam um lindo trabalho depois de tantos ensaios, né? E, assim, é emocionante estar aqui, estar num palco americano, trazendo um pouquinho da nossa cultura, da nossa linda arte aqui para os Estados Unidos. Trabalhamos para isso, né? Trabalhamos muito! Foi muito bacana, eu fui valvaneário com essa querida Adri, com o maior carinho, poder construir parte do trabalho. E a gente quer muito que vocês prestigiem, assistam a gente, quando é que vai ser? Vai ser no dia 22, a 1h30, aí no Brasil, 2h30. A gente vai passar ao vivo pelo Facebook. Então acompanhe o Facebook da Adri, Estúdio de Dança, Adriana Alcântara. Eu também vou alimentar daqui, não perca, vai ser incrível. Obrigado, Adriana. Obrigado você, querido.